Vamos esperar o pessoal entrar, 6 horas, eu tenho pontualidade britânica, eu sou conhecida na minha família e os meus amigos por ser altamente pontual, então vamos ver se o povo aí é pontual também, 6 horas, só tem 30 minutos para falar de bem casado e eu acho que esse povo vai querer saber alguma coisa de bem casado, deixa eu ver aqui esperando se entra alguém, eu acho que entrou, deixa eu ver aqui, Isabela, Rose, oi Rose, oi Su, Rose, vou falar na live, que é para todo mundo ouvido não saber, o que é aquela geleia de alecrim, meu Deus do céu, fiquei louca com aquela geleia, oi Cíntia, estou vendo menina, todo mundo na hora aqui, estou impressionada, oi Neia, tudo bom? Estou aguardando o pessoal entrar para começar a entrar nessa, gente, uma porção de gente online, boa tarde, Su, já é boa noite, Su, está de dia, mas já é boa noite, tudo bom, Mariana? Caramba, uma porção de gente, hello, olha só, a mãe mais chique que eu conheço, Martinha, bem casada, é isso aí, vamos conversar sobre, aqui ó, bem casada, oi Isabela, que bonitinho, gente, olha só, eu estava, oi Bárbara, estava tão feio meu dedo que eu tive que botar esse band-aid da Hello Kitty aqui, que eu não estava aguentando, olhava no vídeo que eu ia do preto horroroso, que eu prendi na porta, mas vambora, se você não fica curado nunca, tu ria, né Sueli, tu ria, e eu aqui sozinha, gente, sabe por que eu estou sozinha? Eu cheguei correndo da rua, correndo, e já vim fazer essa live aqui, a criatura não tem tempo, e aí hoje eu estou sozinha aqui, tudo bom, Martinha, tudo bom, eu estou, já te vi, eu já te vi, Pitty, eu já te vi, oi Aline, ai que bom, conseguiu chegar na hora, eu hoje, gente, não quero que todo mundo mande vários coraçõezinhos para a Gi, que a Gi está dodói, a Gi teve que, teve um probleminha aí, ela está com, vou falar o nome, mas não é grave não, gente, ela está com pneumonia, mas ela está ótima, ela está bem, só que ela está descansando, então todo mundo mandando um coraçãozinho para a Gi, Gi fica boa logo, que ela hoje ficou dodói, foi para o México dodói, então estou aqui sozinha de novo, sexta-feira, vou lançar, Isabela, eu já tenho um de brigadeiro, mas para o ano que vem, eu vou ver uns cursos online, sim, é o projeto aí, que já está engrenando, se Deus quiser, de cursos online, mas é isso, deixa eu ver aqui quanto tempo tem, dois minutos, né, vamos ver se vocês têm perguntas, gente, olha só, eu tenho uma listinha de perguntas aqui, de bem casado, brigadeiro, de bem casado, então se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando sobre bem casado, eu acho que em meia hora, não dá muito para falar sobre tudo de bem casado, não, porque é um dos docinhos, você quer rabanada? Então tá bom, vou fazer rabanada para você, tá bom? Que é um dos docinhos, não é nem docinho, né, é mais ou menos, é um dos, é um dos presentes de festa mais famoso que tem, eu acho que é o bem casado, eu acho que ele ganha até do brownie, o bem casado, né, porque hoje em dia ele tem muito simbolismo, né, e tem muita dúvida que cerca esse, essa iguaria portuguesa, então vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas aqui, é claro que não é muito tempo, mas eu vou aguardando, o pessoal entrando, eu tô vendo, tô adorando, gente, olha só, tem, quando eu tenho tempo, é uma porção de live que eu fico olhando assim, cada coisa é mais maneiro do que a outra, então gostei disso, hein, tô gostando, o povo tá animando com o vídeo, né, que bom, mas vamos lá, vamos falar de bem casado? Olá, Rafael, vamos lá, vamos falar de bem casado, ninguém tem dúvida de bem casado, não é porque ninguém escreveu nada aí, é, exatamente, ele é o mais tradicional, bem casado não adianta que ele não perde o reinado dele, e aí, Chiara entrou, não creio, doutora Chiara, tá online, e aí, meus amigos, então, como eu sempre falo, olá, Patrícia, como eu sempre falo, quando eu toda vez, tô gata, pois é, cheguei agora da rua, né, com o cabelo meiozinho, mas vambora, é, como eu sempre gosto, senta que lá vem a história, é, você tem todas, a mãe não sabe o que fazer, então vamos aprender, né, tá na hora de aprender, é, eu sempre gosto de saber a história do doce, toda vez que eu dou aula fisicamente, né, presencial, eu sempre gosto de saber a história do doce, e o bem casado, eu tenho descendência portuguesa, como a maioria dos brasileiros, né, e o bem casado, ele é um docinho português, por quê? Qual é a base do bem casado? Ovo, né, então se vocês virem um doce com muito ovo, desconfia que já é lá de Portugal, né, claro que isso não é uma, 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 uma certeza absoluta, mas muito ovo é docinho português, ah, tá vendo, viu, gostam, né, que, pois é, eu já tenho trabalho no final do ano com as minhas duas princesas, então, o bem casado, ele é um docinho português, ele remonta em mais de 100 anos de existência, e ele tem todo um simbolismo, que quando nos casamentos, porque ele, por que ele é bem casado? que começou a se ofertar, os docinhos, no, é, nos casamentos, por quê? Reza a lenda, que por serem duas partes, que são unidas por um creme, e que o tradicional é a baba de moça, quando eles são unidos, eles, é, eles trazem fartura, eles trazem boas vibrações para os noivos, então, é, criou-se essa, essa tradição dos noivos eles ofertarem um bem casado para os convidados na saída do casamento, que é para atrair bons fluidos, atrair amor, atrair união, essas coisas é lindo, né, gente, é bonito pra caramba, né, só que aí, nós brasileiros, os donos da criatividade, porque não adianta, pode rodar o mundo inteiro mais criativo, como brasileiro, só brasileiro, não tem jeito, é impressionante isso, tanto na gastro, em tudo quanto é setor, mas na gastronomia ainda mais, e aí, os brasileiros inventaram o bem-nascido, o bem-vivido, o bem, qual é o outro, gente, que eu já vi, bem-nascido, bem-vivido, já vi bem-separado, olha pra isso, já vi bem-morrido no Halloween, então, assim, as pessoas inventaram, e cada um tem um simbolismo, nada mais, eu gosto de, eu gosto de acreditar que é um mimo, é um presente que os noivos, o anfitrião dá pros seus convidados, pra aí, bem-amado aí, bem-amado, né, Esther, tá vendo, bem-amado no chá de panela, né, tem bem-amado, bem-batizado, olha aí, vão escrevendo aí todos esses bens todos, mas tudo é bem casado, tá vendo, aí, ó, bem-sexy, olha isso, gente, inauguração de aquele sex shop, adorei, bem-sexy, pode ser também. O importante é que a pessoa retribua, a pessoa dê carinho, é um mimo, olá, Cris, bem-vindo, bem-apaixonado, gente, é bem pra tudo quanto é lado, o importante é que seja bem, só não pode ser mal, aí fica problemático, né, então, esse doce é um chá de lingerie, imaginei, Cíntia, esse doce, ele vem lá de Portugal, e a gente aqui adaptou o nome, pouco importa o nome que ele leve, o que importa é que tem que ser a receita, e aí a gente já vai começar a entrar aqui nas perguntas que me fizeram, e aí vocês podem fazer mais alguma caso, vocês tenham além dessas aqui, eu já dou aula de bem-casado há um bom tempo, tem que ser bem bom, né, Rafael, exatamente, tem que ser bem bom, super concordo, pra mim essa é a melhor nomenclatura, bem bom, eu já dou aula de bem-casado há bastante tempo, e já, nossa, eu já me deparei com tudo quanto é tipo de situação, tudo quanto é tipo de pergunta sobre bem-casado, e vejo uma série de dúvidas, mas a primeira coisa que me perguntaram aqui, é, eu vou falar a pergunta, bem-casado é pingado ou cortado? Quem foi meu aluno tem essa resposta de pronto, mas quem não foi, e aqui peço desculpa aos meus colegas que fazem o bem-casado cortado, bem-casado é pingado, ponto, ponto, acabou, ponto final, vários pontos de exclamação, bem-casado é pingado, meus amigos, eu sempre falo assim, quando é pingado, né, Cíntia, pois é, quando você quer fazer um doce, você foi, né, Tayhane, então, quem é bem-casado é o quê? Pingado, pingado, todo mundo, muito bom, muito bom, muito bom, quando você quer fazer um doce, e você tá na dúvida de que tipo que ele é, mire-se nos melhores, mire-se nas referências, entendeu? Então, isso vale pro bem-casado, eu sei que tem uma confeitaria que eu amo no centro da cidade, e falo aqui com uma prazer, que eu acho que é uma das mais antigas, se eu me engano, acho que ela é mais antiga do que a confeitaria Colombo, é a KV, posso estar enganada, mas é uma confeitaria portuguesa, lá, eu sempre falo essa história, lá o bem-casado vem de aquilo, tem um bem-casadinho pequenininho assim, olha lá, e vê se é cortado, se lá for cortado, eu dou a mão pra matória, mas não é, meus amigos, o bem-casado é pingado, entendeu? Não é, e aí eu vejo, às vezes, muitas receitas, o pessoal falando, ah, é um pão de ló, bem-casado é um pão de ló, então, pode cortar, ferreiro dondinho e vai pra jogo, bem-casado não é pão de ló, pão de ló é outra coisa, bem-casado, ele tá, eu sempre gosto de botar esses parâmetros, ele tá entre o biscoito e o bolo, ele tá ali no meio termo, tanto é que você tem que ter um cuidado extremo pra ele não biscoitar, né, quando você passa o bem-casado, então não, bem-casado, olá, Bete, bem-casado, ele é pingado.